E aí rapaziada beleza tô fazendo esse vídeo aí para falar um pouco sobre os coleiros né que vão começar a entrar na muda de pena agora é aí tá o coleiro Mac né ele já tá se coçando bastante gente tá cantando bem mas é o bradlock também tá de uma caída boa E aí tô pensando acho que eu não vou puxar mais ele ele não mata mais agora daqui para frente né para não forçar ele para deixar ele mudar a pena certinho Ele tá bem mais de boa o Mac já não é muito bom no mato mesmo então também eu não vou puxar ele muito vou ir com meus amigos vou gravar os vídeos lá as puxadas lá mas provavelmente não vai ser com os meus coleiros beleza porque já deu uma caída já esses dias tá bem tá mudando o tempo bastante aqui de onde fica sol chega no final da tardia fica mais chover e isso aí afeta bastante nos passarinhos Beleza aí eu vou fazer o seguinte eu vou fazer alguns vídeos aí para vocês aí de alimentação na muda de pena beleza vitaminação é e como manter esse passarinho na na muda de pena para aquele que eu vou fazer alguns passarinho já fiz um vídeo já fiz um vídeo do bradlock agora vou fazer um vídeo vídeo talvez do outras horas lá meu amigo direla que autorizou beleza mas eu como o bicho tá cantando bem ainda tá cantando bem show de bola né coleiro bonito demais esse é o coleiro mega galera é isso aí então galera tamo junto um grande abraço quem não foi inscrito no canal aí já se inscreve se gostou do vídeo já ativa o sininho aí é nóis tamo junto falou valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.